Olá pessoal, canal Coisa de Colecionador, pedindo logo a vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem para a gente continuar mostrando aqui coisas de colecionador, edições especiais, edições raras, algumas muito caras, algumas que já não tem mais disponíveis por aí. Continuando aqui com os filmes, hoje agora vamos ver aqui uma edição que é o chamado Steelbook, a famosa latinha, o estojo de metal para o filme 2012, para quem gosta de um bom filme catástrofe, filme catástrofe, está aqui essa edição em Blu-ray com alta definição, alta definição e qualidade de som também excepcional. Essa edição aqui é uma edição oriental, se eu não me engano é da Coreia do Sul, uma edição bem legal, como eles têm hábito de fazer, ela vem aqui com um detalhezinho, um cartãozinho para dar um acabamentozinho e não incomodar a imagem no momento em que você quer apreciar a tragédia que completa. O estojinho de metal com a imagem cheia e aqui nós temos o encarte que vinha por dentro do plástico, que embalava tudo, aqui tem o encarte trazendo as especificações, alta definição widescreen, apresentação do filme em alta definição, o áudio em inglês, em português 5.1, DTS, em 5.1, DTS, HD, em espanhol, em tailandês e etc. A legenda em inglês, inglês SDH, que é aqui para pessoas que têm deficiência, em tailandês, espanhol, português, chinês, indonesiano, coreano etc. O filme é de 2010, mas o título é apenas 2012, porque era o que se esperava, a profecia maia dizia que o mundo acabaria em 2012. Nada disso aconteceu, mais uma dessas historinhas que a gente ouve por aí, mas o filme é muito bom, o filme é muito bacana. Então aqui vem o nosso Blu-ray, tá certo? O disquinho, disquinho decorado, nada demais, mas qual é o detalhe da edição? É a caixinha de metal que muita gente adora. Olha, eu não sou assim tão fã, mas eu gosto, dependendo do filme, eu quando adquiri esse daqui, adquiri mais por causa da qualidade de imagem e de som, e também porque essa mídia, o Blu-ray, no Brasil não tem mais, né gente? Então é verdade, e já há muito tempo, né? Muito antes de 2010 eu já tinha parado. Então quando eu tive a oportunidade de pegar esse estojinho steelbook aqui do filme 2012, eu peguei o estojinho de metal, tá bom? Fica aqui esse daí, se eu encontrar ele na Amazon, eu colocarei na descrição, mas acredito que esse aqui vai ser difícil. É uma edição de colecionador de 2010, logicamente, né? Já tem aí 23 anos, né? 23 anos, não. Isso, eu tô péssimo de conta. Tem 13 anos, né? É uma edição que já tem 13 anos, é um pouco difícil de conseguir. Tá? Aqui comprovando, é 1080 linhas, né? Blu-ray. Tá legal, gente? Fica aqui essa amostra, esse compartilhamento de uma edição de colecionador. Deixe seu like. Gostou? Deixe o like. Se inscreve no canal e compartilhe o vídeo. Tá bom, gente? Valeu, obrigado.